Ultrajante e ofensiva. Foi assim que Glaze Hoffman, presidente do Partido dos Trabalhadores, classificou a ameaça de extinção desse partido que tem o aval de um procurador-geral eleitoral. Se você não faz ideia do que eu tô falando, fica no vídeo, eu vou conversar com você sobre isso. Não, eu não fui abduzido, não, eu não estava com problema de saúde. Eu simplesmente tirei dois dias pra cuidar de um outro projeto muito importante aqui pro canal. Fica no final do vídeo que eu vou te explicar do que se trata, porque pode ser muito interessante pra você. Então não esquece de verificar se você ainda tá inscrito no canal, se o seu sininho tá ativado pra receber notificação de novos vídeos. E isso já já vai deixar de ter importância, porque nós tomamos uma providência para resolver o problema do YouTube. Mas por enquanto, segue a rotina, confere as notificações, clica no like e comenta aí embaixo se você sabia dessa ameaça de extinção do Partido dos Trabalhadores e o que você acha da matéria que eu vou trazer pra você aqui agora. Muito bem, meus amigos, se você não faz ideia de que conversa é essa, vamos começar do começo. O vice-procurador-geral eleitoral, Reinaldo Bril Góes, deu para ser favorável a um processo que pedia, escutem, o cancelamento do registro do Partido dos Trabalhadores com o Partido Político Brasileiro. Isso mesmo que você ouviu. O vice-procurador-geral da nossa república, procuradoria essa que vive rejeitando processos contra o Bolsonaro, contra o clã Bolsonaro, vive tentando cessear a liberdade de imprensa, atacando o Glenn Greenwald, acha que é boa ideia gastar o seu expediente dando força a um processo que pede a extinção do maior partido do Brasil. E essa ação contra o PT se baseia no seguinte, eles acusam o PT de ter recebido verba do exterior. E segundo a interpretação desse procurador, isso viola o inciso 1º do artigo 28 da lei dos partidos políticos. E o que esse processo tem como prova de que isso realmente aconteceu? Os depoimentos da Lava Jato. Isso mesmo. O procurador achou por bem dar prosseguimento a um processo que pede a extinção do Partido dos Trabalhadores sustentado em depoimentos. Depoimento por depoimento, simplesmente, não serve pra absolutamente nada. Se papel aceita qualquer coisa e o Olavo de Carvalho escrever um livro inteiro, imagina o que sai da boca pra fora. Depoimento não tem valor jurídico em nenhum tipo de processo, em nenhum tipo de lugar do mundo. O depoimento até tem um certo valor pra ajudar a esclarecer certas investigações, mas no fim das contas, essas investigações precisam encontrar as provas do que aconteceu. O depoimento serve pra te dizer, por exemplo, que olha, as provas de determinado crime estão em uma caixa, em um lugar escondido. Vai lá que você vai encontrar. Mas o que vai importar pro processo é você ir lá e de fato encontrar o que foi dito no depoimento. Muitos desses depoimentos da Lava Jato, inclusive este aqui que foi citado nesse processo, não tem como base nenhum documento, nada. Não foi nem encontrado o dinheiro. E você vai se lembrar ainda quais eram as condições em que esses depoimentos eram colhidos, conduzidos pelos procuradores Lava Jato Boys e orientado pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro Carrasco, que prendia a pessoa lá e falava pra eles que eles só iriam sair quando falasse exatamente o que o Sérgio Moro queria ouvir, que indicava os escritórios com ligações com a sua esposa pra fazer a deleação premiada. Nesse rumo eram os depoimentos da Lava Jato. E mesmo assim, o procurador achou que tava tudo bem deixar o processo passar. Muito bem, agora que o processo foi deferido pelo procurador, muito provavelmente ele irá para julgamento. Diante desse fato, Glaze Hoffman disse que é forçoso reconhecer que existam evidências nesse processo, sustentadas nos depoimentos que nós falamos, de que o PT recebeu esse dinheiro do exterior. Mas não precisa se preocupar não, porque é razoável supor que em algum momento o TSE vai dar fim nisso aqui. A questão, meus amigos, é que a gente sabe o que eles procuram. Eles procuram, assim como aconteceu com o caso do Glenn Greenwald, assim como aconteceu em outros momentos, os procuradores querem fazer notícias, os procuradores querem gerar fato, os procuradores querem implantar essa ideia na cabeça da população. Independentemente do fim que esse processo terá, para sempre você vai escutar no Facebook, nas redes sociais, os bolsominions dizendo que o PT recebeu dinheiro do exterior e que tinha que ser extinto. Aqui se vê o anseio por um produto final muito semelhante ao que é feito pelo escritório do ódio, sob o comando de Jair Bolsonaro. Eu vou ficar no acompanhamento e trago para vocês novidade à medida que elas forem aparecendo. Mas eu preciso te dar um recado muito especial que eu falei lá no começo do vídeo. Eu parei esses dias todos porque nós estávamos tentando ressuscitar o nosso aplicativo de notificações aqui do canal. Eu tentei criar um aplicativo para a gente burlar o sistema de notificações do YouTube e eu mesmo ia notificar você quando tivesse vídeo novo no canal. Muitos canais aqui no YouTube estão tentando criar seus próprios jeitos. Essa foi a solução que eu tinha encontrado naquela época. Agora eu estou retomando esse projeto novamente. Eu vou deixar para você um link no primeiro comentário fixado para o aplicativo na Play Store. Não se preocupe, sou eu que estou colocando, não tem vírus. E para além disso, você vai para a Play Store do próprio celular seu e lá você instala o nosso aplicativo. Toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, eu vou te avisar através desse programa que nós mesmos desenvolvemos. Te lembro que assim como na primeira vez, é uma tentativa de fazer isso dar certo. Pode ser que não funcione do jeito que a gente espera, pode ser que você não goste. Se você não gostar, basta você desinstalar, não tem problema nenhum. Mas para que tenha chance de dar certo, nós precisamos colocar pelo menos umas 10 mil pessoas nesse aplicativo. Vamos tentar fazer isso, esse é o primeiro convite que eu te faço. O vídeo acaba agora, você desce no primeiro link fixado e instala o nosso aplicativo. Se der certo, mais adiante, nós podemos tentar também colocar notificações de outro canal que você goste lá dentro também. Mas tudo isso, a gente ainda precisa ver, beleza? Não se esqueça até lá de verificar se você ainda está inscrito, se o sininho está ativado. Vou deixar dois vídeos para você aqui e aquele velho botão para você verificar sua inscrição no canal. A gente se vê a partir de amanhã. Eu espero que nos horários normais do canal. Tchau!